1,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,9,8,9,8,9,8,9,8 Vamos! Volta do pé Respirando Vai lá, amigo Volta 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 Mas assim como se fossem pedindo o meu pai é um crime que seja feito, e... Então, depois, ele me diz que ele vai caracterizar a chica no me no pai. Eu vou ver o que ele vai caracterizar a chica no me no pai. Mas as vezesmães turizam. Então, a chica no me no pai. E outro, no me no pai. Diga o oce. Diga o oce, eu gosto de um joga milheu oce. Diga o oce. Tempo de um ano que... Demais um jogador de luchou. Demais um jogador de luchou. Demais um jogador de luchou oce oce. Demais um jogador de luchou. Tempo de três jogadoras. Diga oce. Se for, se for, se for, se for, se for. Se for, se for, se for, se for, se for, se for.